CAPÍTULO 3 E levantou-se Eliasib, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, a qual consagraram, e levantaram as suas portas, e até à torre de Meá consagraram, e até à torre de Ananel. E, junto a ele, edificaram os homens de Jericó também, ao seu lado, edificou Zacur, filho de Henri, e a porta do peixe edificaram os filhos de Asená, a qual emadeiraram, e levantaram as suas portas, com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Coz. E ao seu lado reparou Mesulão, filho de Baraquias, filho de Mezebabel. E ao lado reparou Zadok, filho de Beaná. E ao seu lado repararam os Tecuitas, porém os seus nobres não meteram o seu pescoço ao serviço de seu senhor. E a porta velha repararam na Joiada, filho de Paceia, e Mesulão, filho de Besódias. Estes aí madeiraram, e levantaram as suas portas, com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado repararam Melatias, o Gibeonita, e Jadon, Marononita, homens de Gibeão e Mispa, que pertenciam ao domínio do governador daquém do rio. Ao seu lado reparou Ziel, filho de Araías, um dos Ourives. E ao seu lado reparou Ananias, filho de um dos Boticários, e fortificaram a Jerusalém até ao Muro Largo. E ao seu lado reparou Refaias, filho de Ure, maioral da metada de Jerusalém. E ao seu lado reparou Jadaías, filho de Arumaf, e de fronte de sua casa. E ao seu lado reparou Atus, filho de Asabeneas. A outra porção reparou Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate Moabe, como também a Torre dos Fornos. E ao seu lado reparou Salum, filho de Alués, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do Val reparou-a Anum, e os moradores de Zanoa. Estes a edificaram e lhe levantaram as portas com fechaduras, e os seus ferrolhos, como também mil côvados do Muro, até à porta do Monturo. E a porta do Monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bete-Aqueren. Este a edificou e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E a porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Rosé, maioral do distrito de Mishpa. Este a edificou e a cobriu, e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também o Muro do Viveiro de Selá. Ao pé do jardim do rei, mesmo até aos degraus, que descem da cidade de Davi. Depois dele edificou Neemias, filho de Azebuque, maioral da metade de Bet-Zur, até da fronte dos sepulcros de Davi, e até ao Viveiro Artificial, e até à casa dos varões. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Beni, e ao seu lado reparou Azabias, maioral da metade de Keila, no seu distrito. Depois dele repararam seus irmãos, Bavai, filho de Enedade, maioral da outra meia parte de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mishpa, outra porção, de fronte da subida para a casa das armas, à esquina. Depois dele reparou com grande ardor Baruc, filho de Zabai, outra medida, desde a esquina até à porta da casa de Eliasib, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Mermote, filho de Urias, filho de Coz, outra porção, desde a porta da casa de Eliasib, até à extremidade da casa de Eliasib. E depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Assub, de fronte da sua casa, depois deles reparou Azarias, filho de Maaseias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois deles reparou Binui, filho de Enedade, outra porção, desde a casa de Azarias, até à esquina e até ao canto. Palau, filho de Uzai, reparou de fronte da esquina e a torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele reparou Pedaías, filho de Parós. E os netineus, que habitavam em Ofel, até de fronte da porta das águas, para o oriente e até à torre alta. Depois repararam os tecuitas, outra porção, de fronte da torre grande e alta e até ao muro de Ofel. Desde a porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um de fronte da sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, de fronte da sua casa. E depois dele reparou Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois deles reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, filho de Zalaf, o sexto, outra porção. Depois deles reparou Mesulão. Filho de Bedaquias, de fronte da sua câmara. Depois deles reparou Malquias, filho de um ourives, até à casa dos netineus e mercadoras. Até à casa dos netineus e mercadoras, de fronte da porta de Mifkade e até à câmara do canto. E entre a câmara do canto e a porta do gado repararam os ourives e os mercadores. E aí